Os fortes ventos causados pela passagem do ciclone bomba no último dia 30 de junho trouxeram diversos danos e prejuízos para os municípios da região. Em Canelinha, o Centro Cultural, Social e Recreativo Arturo Adolfo Jakovits, no bairro Centro, foi um dos mais atingidos. Uma parte de sua fachada chegou a ceder, danificando toda a estrutura. A obra para recuperação do prédio público foi iniciada nesta terça-feira, 21 de julho, mas ainda não tem data para ficar pronta. Na ponte Pense, o Lindolfo Eupí de Laos, que liga o centro ao bairro Papagaios, onde um homem acabou perdendo a vida durante o ciclone, os estragos também foram grandes. Funcionários trabalham no conserto da ponte desde o último dia 14. Nesta sexta-feira, dia 24, ela deverá ser aberta para trânsito.